E aí, fã e moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre as licenças do eFootball 2025, porque é um dos vídeos mais recentes que eu tenho postado, a galera tá comentando muito, né cara, sobre os times, né cara. Eu vi muitos comentários, ah, mas o eFootball não tem times pra jogar, não tem modos, não tem graça jogar esse jogo capado ou algo do tipo, né cara. E hoje eu vou trazer pra vocês algumas novidades sobre isso, sobre times brasileiros também que estão acertando com a Konami. Também vamos analisar o site da Konami também, que foi atualizado nesses últimos dias, e vamos com base em todas essas informações, meio que dar um prazo máximo pra esses times estarem chegando nos modos normais, tá rapaziada? Então fica ligado aí no vídeo pra você ficar bem informado de tudo, né cara, que vai chegar aí futuramente, relacionado ao eFootball 2024 barra 2025, pode ser no conteúdo pra ambos os jogos, vamos aguardar pra ver o que a Konami vai decidir. Só lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal também, pra não perder absolutamente nenhuma informação, tá rapaziada? Tudo que sai, de tudo que rola, relacionado a IEFC, UFL e futebol, tudo você vai acompanhar aqui no canal. E sem perder tempo rapaziada, vamos que vamos. Lembrando que a gameplay de fundo que você está vendo aí na tela da final do Campeonato Paulista, é do patch do Gogos Patch, então se você quiser garantir o seu patch, o seu jogo completo, tá rapaziada? Com os campeonatos estaduais, com mais de 15 mil novas faces licenciadas, com mais de 800 estádios, com mais de 250 novos técnicos, cara, vem entrar aqui no primeiro link na descrição, que aqui tem um link pra vocês conseguirem estar garantindo o seu patch completasso, pra você estar se divertindo com o melhor patch que temos à disposição aí no mercado, tá rapaziada? Então vamos que vamos, porque se no eFootball, se no patch do Gogos está cheio de ligas e cheio de campeonatos, o eFootball está meio capado nesse sentido, né cara, e tem incomodado muito as pessoas nesse sentido, porque quando você entra no jogo, quando você vai fazendo a partida, ou entra em algum modo por si só, a opção de times que temos é algo bem vasto, bem vago, né cara? Então não tem muitas opções, muita variedade de times, e muitas pessoas não entendem o porquê isso acontece, né rapaziada? E mas parece que pelo menos nesses últimos dias a Konami está investindo forte na presença de times e ligas no jogo, e isso talvez seja um indicativo de que esses conteúdos estão pra chegar em BF, tá rapaziada? Primeiramente, antes de eu contar essas novidades pra vocês, eu vou mostrar rapidamente o site da Konami, que foi atualizado, sim, a aba licenças, foi atualizada no final de dezembro, tá rapaziada? Então tem um pouco mais de dois meses, a página foi atualizada, um trago pra você já tem mais de um ano, né cara? É vendo aí as novidades dessas páginas que a Konami atualiza mensalmente, né? E vamos ver aí o que eles dizem sobre a aba parceiro, sobre as ligas que vão chegar, sobre os times e algo do tipo, e depois eu vou trazer pra vocês essas informações dessas licenças que eles também estão acertando por fora. Aqui estamos no site, como vocês estão vendo, né cara? O site oficial da Konami, e vocês podem ver que os clubes parceiros temos esses presentes até então, né cara? Que todos esses são os únicos times presentes, pelo menos dessas ligas, que não dão direito à utilização de todas as equipes. Como vocês estão vendo aqui, a La Liga, a La Liga é o único time que tem, se vocês entrarem no modo da La Liga, é o Barcelona. Sendo que antes, no PES 2020, mesmo sem a licença da La Liga, nós tínhamos todos os times completos, com seus jogadores completos, porém, sem licença, né cara? Sem os uniformes licenciados, sem os logos licenciados. E isso também não faz muito sentido de ter, assim como o Arsenal também, aqui que vocês estão vendo, e o Manchester United. E como vocês lembram também, a Premier League nunca teve no PES, porém, a Konami sempre trazia a Premier League até a segunda divisão, completa ali, com todos os jogadores, com todos os times, mesmo que genéricos. E o que deixa evidente, na minha opinião, tá rapaziada? É que só temos apenas esses dois times, porque aparentemente, eles estão pensando, aguardando, liberar um modo mais completo, como a Master League, né rapaziada? Que aí, obrigatoriamente, eles teriam também que disponibilizar esses outros times da Inglaterra. Eu acho, eu não sei, eu não tenho certeza se vai ter o modo editar, eles já mencionaram isso há muito tempo atrás, depois não falaram nada mais sobre o assunto, mas se eles ainda estiverem pensando, planejando em liberar o modo editar, creio eu também que isso será um incentivo para eles lançarem todos os outros times que faltam, porque aí sim teremos aquele conhecido option file, né rapaziada? Que aí vocês poderão fazer a Master League, eles terão que completar os times da La Liga, os times da Premier League, e assim por diante, e também ter a opção de colocar um option file para poder estar licenciando eles. Esse já é um recurso que nós não temos informações se eles vão manter, mas se a Konami for no mínimo inteligente, eles vão manter, né cara? Porque ninguém merece jogar Master League com todas as ligas genéricas. Então é o mínimo que eles têm que fazer, de fato, é liberar todos os times, liberar o modo edição também para a gente customizar o nosso jogo, e também de quebra também é liberar o modo option file, né cara? Avisando as informações que nós tivemos lá no lançamento do eFootball 2022, que eles mencionaram a continuidade do option file e do modo editar, creio eu sim que os planos devem seguir os mesmos, tá rapaziada? Devem vir a Master League no eFootball 2025 junto ao modo editar também com a opção e a possibilidade de option file. E aí com certeza, após isso, eles teriam sim a obrigatoriedade de completar todas essas ligas, né cara? Assim como os campeonatos brasileiros aqui, só temos esses times brasileiros, sendo que no modo My League temos todos os times brasileiros, tá ligado? Então realmente não faz muito sentido, porque é que eles não trazem os outros times brasileiros, eles só estão deixando de fato os times que são parceiros, né cara, da Konami. Então isso é algo que não faz muito sentido, mas se nós formos aqui, pelo menos nas ligas, que eles pretendem incluir, tá cara? Agora, pretendemos incluir clubes e ligas a seguir, como a Liga Inglesa, a 2ª Divisão, Liga Espanhola, 2ª Divisão da Liga Espanhola, Liga Italiana, 2ª Divisão da Liga Italiana, 1ª e 2ª Divisão Francesa, Liga de Portugal e assim por diante, a Holanda, a Belga, temos aqui outras ligas como o Brasileirão Série A e B, que até então só temos a 1ª Divisão. E olhe lá, né cara? Liga da Argentina, Liga dos Estados Unidos, que é a MLS, que tem, mas não da forma que nós gostaríamos, a JLIC, que tem, de fato, toda licenciada, né? Rapaziada, aqui mencionaram também a Liga Mexicana e coisas do tipo, né cara? E creio eu que tudo isso deve ser completo junto com a chegada da Master League no eFootball 2025, até porque não teria como eles liberarem a Master League e deixar sem a opção dos times. Qual time nós comandaríamos? Qual time nós jogaríamos, né cara? Realmente não tem como a gente imaginar uma Master League sem os times presentes. E outras duas informações que saíram, que uma delas eu já mencionei pra vocês, é que eles estão acertando com dois times brasileiros. Um já está certo chegar como parceiro, talvez, que é o Palmeiras, tá rapaziada? Já mencionei pra vocês há um tempo atrás, o Konami acertou com o Palmeiras, vai trazer o Palmeiras licenciar a primeiro momento sem o seu estádio, né cara? E outra novidade essa semana que saiu é que a Konami está também acertando com o São Paulo. Sim, o São Paulo está acertando com a Konami, não era mais parceiro, tanto se vocês entrassem lá no site da Konami, na bar de parceiros lá, o São Paulo já tinha removido o eFootball. Porém, aparentemente, tá cara, eles estão sim retomando essa parceria e creio eu sim que vai voltar a ser parceiro, tá rapaziada? Pelo que a Konami vai pagar dois milhões por mês, dois milhões não, dois milhões talvez por temporada por São Paulo, né cara? Terá campanhas promocionais relacionadas ao São Paulo, então será meio que um patrocínio, né cara? Será meio que um patrocínio. Aí, consequentemente, teremos os uniformes chegando de volta, o elenco, né cara? Até aqui, infelizmente, até o momento tudo está genérico. Não temos nada licenciado relacionado ao São Paulo, então tudo sim vai voltar junto com o início dessa parceria e creio também que nos próximos dias devemos ter mais parcerias anunciadas, assim como a do São Paulo, como a do Palmeiras, como a do Pumas do México também, que vai receber o seu estádio. Creio que nos próximos dias podemos ter mais anúncios, não só de times brasileiros, mas também de times de fora, quem sabe, né cara? Já que eles estão focando bem mais em licenciar conteúdos como os jogadores e times únicos do que ligas completas por si só. Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, explicar um pouquinho pra vocês sobre a presença das ligas, de algo do tipo, né? Ligas, estádios, times, tá rapaziada? Então, ainda mais, é isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, baixa o patch aí também do Gogos, tá rapaziada? Está aqui no primeiro link na descrição, patch completasso com todos os conteúdos que vocês merecem, né cara? Está lá, né velho? Então, garante lá o seu. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. E falou!